Muito bem, a Ana vai entrar agora. É, então vamos lá, porque agora tem inauguração aqui. Vamos lá, tem inauguração de asfalto, a Ana vai entrar ao vivo, ela trabalha aí com o meu amigo, é ele, né, o Luiz Prestes. Vamos lá, Ana, bom dia! Bom dia, Tônia, você que nos acompanha exatamente, né, Prestes a comemorar mais um aninho o Paranaguá. A gente já tem alguns dias, algumas entregas que estão sendo realizadas aqui no município e hoje não é diferente dessa parte de infraestrutura. Nós estamos aqui bem próximo ao Aeroparque, na Vila Horizonte, atravessa João Zanikoski, que foi entregue agora, faz alguns minutinhos, pelo prefeito Marcelo Roque e também pelos secretários. A gente tem uma série de pavimentação que tem sido entregue nos últimos meses e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o prefeito de Paranaguá. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Essa é a primeira entrega do dia. A gente fala de um espaço que ele é curto, mas que significa uma maior qualidade de vida para a população, ainda mais quando a gente sabe o fluxo de pessoas que passam por aqui. É, assim, primeiro boa tarde a todos, boa tarde a todos lá no estúdio. A mobilidade urbana melhorou muito, né, na nossa gestão. Nós estamos passando dos 200 km de asfalto por toda Paranaguá e cada aniversário que nós temos do município nós entregamos várias infraestruturas como essa que vocês estão vendo aqui, né, atravessa João Zanikoski. E na mesma pegada, no mesmo rumo, na mesma direção, no Imbuguaçu, nós vamos entregar a rua Arapongas ali. E nós teremos ainda o Orofino para entregar, com vários asfaltos, lá na Vila Garcia, Santos Dumont, enfim, por toda Paranaguá. Nós teremos agora, na festividade do nosso município, nós teremos a entrega de asfalto. Isso mostra a qualidade também dos serviços dos nossos servidores que estão trabalhando, se dedicando. E isso também é qualidade de vida para os nossos moradores, né, você sai de casa com o asfalto nos pés. Então, assim, finalizando a nossa gestão em dezembro, nós vamos aí passar dos 250 km, com muita certeza, só a Tílio Fontana são mais de 9 km de asfalto que nós vamos entregar até o final do ano. Então, está de parabéns aos nossos servidores. O secretário Hilde também faz um trabalho de excelência na Secretaria de Obras. E, olha, como o prefeito falou, daqui a pouquinho a gente tem essa outra entrega no Imbuguaçu, são mais alguns quilômetros de asfalto, de pavimentação, e reforçando essa questão da infraestrutura, não é mesmo, prefeito? A gente fala dessa ampliação nesses bairros que, por muitos anos, foram esquecidos e agora estão tendo essa atenção por parte da gestão, qualidade de vida para a população e, consequentemente, mais avanço de Paranaguá nesse sentido de infraestrutura e bairros que estão crescendo cada vez mais. Com certeza, o maior projeto de asfaltamento da cidade. Nós, quando assumimos, nós mapeamos toda a cidade onde estava faltando asfalto. Era mais de 400 km, nós estamos chegando a 250, vai ficar pouco para os próximos gestores dar continuidade. Então, assim, o investimento está aí, são mais de 200 milhões de reais já investidos só em asfalto ao longo da nossa gestão. Mostra o comprometimento com a população de Paranaguá, não só onde não tinha asfalto, mas também recuperando o asfalto que estava destruído. Nós estamos aqui bem próximo da Bento Melhoza Rocha Neto, esse assalto foi feito novinho, até a Coronel Elisa Pereira, no centro da cidade. Então, assim, não se esquece do centro, mas também não esquece principalmente dos bairros da cidade que precisam de uma infraestrutura de qualidade. Com certeza, prefeito. Obrigada pela participação. É isso, Tony. A gente segue acompanhando essa parte de entregas, como o prefeito também disse. Ainda tem outros bairros, outras regiões que vão receber essa atenção, essa pavimentação. E no Litoral Urgente você também acompanha uma reportagem sobre mais essa entrega em comemoração ao aniversário de Paranaguá. Volto com você aí do estúdio. Então tá bom, Ana. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Daqui a pouco tem mais informações.